A gente está aqui pela Rua da Amizade, em Tabatinga, aqui na fronteira com a Colômbia. E aí, Alexandra, onde a gente vai conhecer hoje? É, Alexandra. Como? A gente vai para o Mariasupra, pessoal. O lugar aqui é um ponto turístico aqui da cidade. A gente vai correr pela essa rua aqui de Letícia, que está bastante agitada. Na verdade, Tabatinga, né? Olha aí, pessoal, como está cheio de moto aqui, ó. Isso aqui é Tabatinga. Então, com a nossa motoqueira aqui, profissional da direção. Olha só de moto aí. Nessa hora aqui está saindo os alunos, né? Dá bastante pessoas na rua, com os seus filhos. E é por isso que tem bastante pessoas aqui. Aqui vem da prefeitura, né? Prefeitura, Tabatinga. E do outro lado, ela tem os bares. Olha, tem bastante pessoas aqui. Bom, o nome dessa rua aqui eu esqueci, pessoal. É uma rua famosa, né? É um nome esquecido. Qual o nome dessa avenida? Avenida Cale. Não, essa daqui que entra da lojista? Ah, sim, a Malé, né? Que chama Malé. Marechal Malé. Já fiz umas gravações na rua mostrando o comércio. Rapaz, está agitado hoje, Tabatinga. Tabatinga está agitada hoje. Né, pessoal? Eu estou me sentindo na Índia, ó. Bastante moto. Tem carro brasileiro, moto brasileira, moto colombiana. Essa moto é colombiana? É, colombiana. Aqui é bom que aqui está perto, né? Os alunos aí. Aqui é outra escola. Escola Municipal Josiedes Andrade. É pequena, mas não tanto assim. Já está com quase três minutos. A gente atravessou a fronteira. E a gente está aqui na rua da Amizade. A gente está aqui na Amizade. Em direção a Maria Sul. Maria Sul que chama? Maria Sul. Só não conheço nada aqui em Tabatinga, apesar de eu ter vindo. Conhecer hoje aqui. Conhecer a Maria Sul. Fica depois do Comara, né? Sim. Mas já passaram a frente do Comara. Comara, como é? Como? Ah, a vida do Paulo de São Paulo. É o Comara. Ah, verdade. E depois vou colocar meu documento na tua mala. No meio de perder. Depois disso que eu vou chegar. Pessoal, aqui tem uns bares, né? Aqui tem um lanche. Esse é o Resente do Mercado Grande. O preço aqui é mais de conta? E outro lugar, né? A gente está em rumo ou direção ao aeroporto aqui de Tabatinga. E a mesma direção aqui do Comara. E também do Maranhão. Tem muita coisa bacana pra fazer aqui na cidade, né? Só que precisa conhecer, né? Passei nessa parte aqui, tem tipo um carapézinho, né? Que próximo? Quando chove, não sei se é alaga ou não, né? Lá, Letícia, tem uma parte lá que tem um carapé que é alaga. Aqui, ó. Uma parte aqui. A cidade fica na fronteira com a Colômbia. Eu com um monte de fronteiras. Solimões. Eu estava batalhão de pantarias, né? Selva. Já estamos aqui na área militar. Vamos na direção do aeroporto. Esse avião. Força aérea. Caramba, está chovendo. Mas vamos assim, na chuva. Botão de trânsito e de oficiais. Aqui, pessoal. A entrada aqui do batalhão. Oitavo batalhão. Oitavo bis. Exército Brasileiro. E aí, bebê. Está tudo bem aí? Nem gosta de andar de moto. Estamos aqui na área militar. Estamos chegando na área aqui do aeroporto. O aeroporto de Tavaquinha. Caramba. Que faz as voos para Manaus, né? Manaus-Tabatinga. Tabatinga-Manal. Ali, pessoal. Ali é o aeroporto. Tabatinga. Estou com a nossa guia turística aqui. Oitavo. Oitavo. Está levando a gente para conhecer tudo. E aqui é o legal. Eu gosto de estar aqui, sério. Gostei aqui. Tem muito lugar bacana, né? E agora que estão conhecendo. Se conhecer aqui, até o aeroporto para lá. Já não sabia mais o que tem. E hoje a gente vai conhecer o Comara. E o Mariasu. A gente continua aqui. Nosso rolé aqui pela cidade de Tabatinga. E a gente está aqui na frente do aeroporto. Tabatinga. Estamos rumo ao Mariasu. E está chovendo, pessoal. Bora ver se a gente consegue chegar lá. A gente já deu a volta. Aqui tem um campo, né? E o pessoal aqui brinca que é só o pessoal do Exército? Não. Pois é a comunidade, o marco-dia. Está chovendo. A gente está indo em direção aqui ao Mariasu. E o Comara fica para lá também. Então vamos na chuva, pessoal. E vamos lá. Vamos na chuva. A gente vai conhecer o Mariasu. E a gente já pegou uma estrada, né? Tipo uma berra isso aqui. A Taksana está me levando no meio do mato aqui. Vamos lá, pessoal. A gente vai conhecer. O Mara só aqui é um... Cara, que top, pessoal. Chegamos bem na hora aí o avião passando. Olha aí, pessoal. Bem na hora o avião passando. Acabou de pousar aqui no aeroporto Tawatinga. A gente vai chegar no Mariasu. Falaram que tem muita coisa legal para comprar lá. Tem muita coisa bacana. E a gente vai chegar lá, pessoal. Aqui no Mariasu. E aí dá para ver o rio. E os salmões. Vamos lá. E o Comara fica longe daqui? Não, não. Estamos no Comara? Então vamos chegar no Comara. E essas motinhas, né? São peruanas, são colombianas. Ah, porque é assim, tipo uma carroça, né? Aqui. Mas os tuk-tuk, eles estão... São colombianas. São colombianas, né? E aí, pessoal. Estamos no Comara. Então vamos chegar aqui. E aí, pessoal. Bora parar um pouquinho aqui só para filmar essa parte. Mirador Comara. Mirador. Mirador. Olhador. Isso será uma mistura de espanhol? Mirador. Mirador. Seja bem-vindo. Eu amo o Tawatinga e aqui está só lama. E eu já venho aqui. E aí, o que você tem a dizer aqui da sua cidade? Normalmente, o pessoal vem aqui para ver. Chega pessoas de outros lugares, estrangeiros, peruano, brasileiros. Estadunidenses, todos os lugares chegam para ver. Essa daqui é a parte mais turística de Tawatinga. É aqui, pessoal. Muita gente vem para cá, tira foto. O cabelo está grande. Não ultrapasse o perigo. Mostra o ultrapassando ali, ó. Mirador Comara. E aqui, na verdade, é um lago, né? O Rio Solimões atrás. Aqui é um lago do Rio Solimões, né? O Rio Solimões sobe para cima quando tem muita chuva. Ah, sim. Então aqui é um lago, na verdade. Eu não sabia que tinha. Olha aqui, pessoal. Aqui tem um mirador comara, show, né? Aqui é um barco. E para a gente ir para o Mariasul, é por aqui? Não. Ah, a gente vai ter que voltar naquela rua, né? Para ir para o Mariasul. E a gente vai lá. Mariasul agora. Vamos antes que a chuva caia. E para esse outro lado. Só que a gente vai... Já conheceu o Comara. Agora a gente vai conhecer essa parte, Mariasul. Onde tem uns povos indígenas, né? Também, né? Naquela área. Onde é bacana, pessoal. Vamos conhecer aqui, ó. Né? A nossa região aqui de Abatinga. Tem uns povos indígenas que vende aqui. É... O Mar, né? Castanha. O outro pés de moleque. O Punha. Tem muita coisa boa. Vale a pena você vir aqui também, né? Comprar, contribuir. Oi? Comprar, ele vende tudo. É uma parte que ele estava atingindo que eu nem sabia que existia. Já ouvi falar agora esses dias. Minha família veio aqui e me falou que tinha essa parte aqui do Comara. No final de semana, vem muitas pessoas pra cá, né? Sim, tá. Pelo jeito, aqui é muito bom. Já gostei, né? Porque o Mar é mais tranquilo. Aqui é como se fosse sítio, né? E aqui moram muitas pessoas também. Mas eu compraria uma casa aqui. Aqui é bom pra morar. É tranquilo, é seguro. Ah, sim, né? Aham. Ah, sim, sim. Pois é, mas eu sou muito bom aqui de lazer, né? Final de semana. Você gostei que é a família, né? O que é o nome Mariaçu mesmo? Ele é o nome de uma tribo indígena? O nome do bairro? É um local? É o nome... É o nome do bairro. Ah, o nome do bairro. E é bastante famoso, né? Mariaçu. Muitas pessoas falam, vamos lá no Mariaçu. Tá muito longe daqui? Tá muito longe daqui. E aí pessoal, a gente vem conhecer Mariaçu. A gente atravessou a fronteira de Letícia pra... Pra vir aqui em Itaúatinga, aqui no Brasil. Vamos conhecer essa área aqui do Mariaçu. Aqui já tem umas castanhas, né? Tem um, limão, umas farinhas. Olha aqui, pessoal. Tem uns peixes aí. Mas onde fica a parte mesmo concentrada, onde tem muita coisa assim, diversa, é num canto só, né? Ah, sim. Agora eu tô conhecendo aqui. Nossa guia turística é a Alexandra. Você que ia vir pra Tabatinga aqui na fronteira, você pode procurar ela, continuar lá. A gente tá aqui já na beira do rio, né? Tá aí. Essa curva aqui, acho que até é muito acidente, pessoal. É bem inclinada. É, pra essa parte do rio. Nossa guia turística peruana, lá o Brasileiro é a peruana, fala espanhol, fala português, fala italiano. É assim, as pessoas que vivem aqui, né, na fronteira, né? É português, é espanhol. Um lado tão falando português, do outro lado tão falando espanhol. É assim a diversidade aqui da fronteira. E aí, a gente já andou mais de 5 km até aqui, mais ou menos. A gente tem que ser mariação. Dá um rio. Muita coisa aqui pra você comprar. Olha aí, tem amacaxeira. Eu não sei o nome dessa altavruta, você me esqueça. Olha aí, pé de moleque, tem engarra, tem banana, pacovã, banana prata. E a gente vai parar um pouco aqui pra gente conhecer. Olha aí, pessoal. Peixe. É um peixe, pacu, já vi pacu, que eu conheci. Olha aí, esses outros peixes aí que eu não conheço, acho que já era aqui, né? Olha aí. Olha a ponte. Qual o nome dessa ponte aqui? Isso aqui é uma ponte aqui, pessoal, do Maria Sul. Olha só o lago. Ficou muito bacana aqui. Aqui tem muita comunidade indígena, né? Eu gosto muito de conhecer essa cultura. Aqui são, como são, a gente é ticuna, que é a liga que eles falam? Ticuna. Ticuna? Eu tenho umas amigas que falam ticuna, sabia? Só com o tempo que eu não vejo, mas elas são aqui, acho que eles são de bejamim. Oi? Aqui, quando a laga assim tá cheio, passa nessa rua. E a gente tá indo pra onde agora? Ó. Ah, sim, a gente vai até... Aqui tem muita dessas carroças, né, peruana. E aqui, pessoal, essa área aqui, mora muitas pessoas. Já que você vendina, como pessoas que não é daqui e não compraram casa aqui, né? E eu gostei muito daqui, ó. É muito tranquilo. Parece muito calmo, né? Só uma área protegida também, né? Pelo governo. Maria Sul. Aqui pra ponte. A gente foi até o final. E a gente vai parar ali pra gente conhecer um pouco das vendas que eles fazem aqui. Hoje é segunda-feira, né? Eu tava perdido. Olha aí, pessoal, esse lago. Que bonito. Dia segunda-feira. É, tem muitas pessoas, né? Boa tarde. Cara, o rapaz, o garante pulou de cima da ponte. Também foi um susto, ó. Só que tinha caído. Olha a banana. Deixa eu parar aqui, pessoal. Deixa eu ver um local pra gente postar. Olha aí, pessoal. Acabamos de chegar aqui no Maria Sul, ó. As nossas amigas aqui estão fazendo as vendas. Vendo salgado. Muito gostoso. Aqui também a nossa amiga. Você pode vir aqui, pode comprar dela. Tem refrigerante, tem salgado. Barato, salgado de um real, de dois reais. Preço bom. E ali do outro lado, já são as frutas. Vamos lá ver, conhecer as frutas. Muito obrigado. Obrigada. A gente comprou um salgado aqui, pessoal. E aqui é a área do peixe. Então, estou com o mano. Bora ver o que tem. Acho que é pra cá as frutas, né? Bora ver o que a gente pode comprar aqui. Tem gato, tem macaxeira. Que fruta é essa aqui, ó? Olha, esse aqui deve ser gostoso, né? Como é que você passou? A gente vai comprar depois. Vamos primeiro ver o que a gente pode levar aqui. Aqui, pessoal, tem farinha. Tem umas bananas. Quanto tá a banana, senhora? Boa tarde. Cinco? Ó, tem uma banana original, essas bananas. Lá em Manaus... Meu Deus, desculpa. Lá em Manaus a gente não encontra essas bananas. Assim. É muito bacana aí, pessoal. Boa tarde. A farinha. O que a gente vai levar aqui? Isso aqui é engar, né? Engar, olha, macaxeira. Famosa mandioca, que em outros estados falam. Qual o nome dessa fruta? Sapota. Sapota? Sapota. É gostoso isso? É, meio doce. Tipo mamão. Tipo o que mamão? É tipo mamão. Quer levar? É. Leva aí que a gente vai te comprar. Se quiser comer agora, nos come. É que é a... Como se... É banana pacovir, né? Tem a pacovão e a pacovir, né? Pacovão e a pacovir, né? Ah, sim. Isso aqui é como se chama? A normal. Ah, normal? É porque eu fui criado assim. Pacovão, da maior, da menorzinha, a pacovir. Ah, sim, sim. Lipe, essa aqui o comércio é forte. Aqui no Mariaçu. Aqui tem várias comunidades, aqui. E aqui é muito bacana, pessoal. Pra você conhecer. Tem preços bons aqui as frutas. E a gente vai ver se a gente leva alguma coisa aqui. A gente tá comendo aqui, ó. Sapota. Uma fruta muito gostosa. Vale a pena você provar. E aí, tá gostoso, Luciana? Tá gostoso. Comendo sapota? Eu amo muito, tá pronta. Eu já vou levar, pessoal. Ela vai levar, eu também vou levar. Obrigada. Tem umas farinhas também. Oi? Então, o seu legião? Eu sou de Manaus, mas eu tô em Leitice, que é a família. Ah. Aí, me conhecer aqui. É famoso, né? Mariaçu. Pô, eu vou conhecer lá. Diz que tem de tudo. Tem comida. Isso, tem. Hoje não tem pouco, gente. Mas amanhã... É amanhã bacana, né? Sexta-feira, eu vou falar uma coisa aqui. Fala a propaganda aí do... Onde você tá vendo? O que a senhora vende aqui? Banana maçã, da original. Quanto é uma banana que a senhora vende? É R$10,00. Tem de R$5,00. Ah, da Sapacovão, né? Dessa grande, né? E essa daqui são de quanto? R$5,00. R$5,00. Banana maçã e a tomate tem cebola, macaxeira. E aí, pessoal? Se você quer comprar aqui no Mariaçu, procura a nossa amiga. Ela fala português, espanhol também? Aham. Fala, Ticuna aí. Nossa amiga aqui da região. Aqui da... Triplice fronteira, desculpe. Oi? Eu também, Marcília. Marcília? Nossa amiga Marcília aí. Se você quiser comprar aqui, venha conhecer. Aqui vai pro YouTube. Se vê, pro Facebook também. É isso aí, dona Marcília. Muito obrigado. Muito obrigado. Olá. Volta o tempo. Pela... A gente vai levar, a gente não vai pagar. A gente vai levar essa banana aqui. Essa aqui é a banana original. É, a original. Banana maçã. Quanto é uma dessa? Sim. A gente vai levar essas duas. A gente vai levar aqui da nossa amiga. É duas palmas. Pode separar essa aqui? Isso aqui vai ser pra um lugar, isso aí vai ser pra outro. Olha aí, pessoal. Banana maçã. Aqui não tem, não é misturada, nem enxertada, não é clonada, né? Lá em Manaus, a gente vende muita banana assim, ó. Aqueles enxertos, colocam uma banana na outra, sabe como que é, né? Aham. Aí fica com um gosto diferente. Isso aqui não, banana original. Muito obrigado, minha amiga. Só falta pagar, né? Não, não vai pagar, né? Deixa eu ver se eu acho aqui o meu dinheiro. Tá aqui? Pode tirar aqui. E aqui, ó, estamos bem de frente com o lago. Aqui é a parte da ponte. A polícia militar aqui fazendo a segurança aqui. Nossa, uma comunidade. Pessoal, eu gostei muito daqui, ó. Tem muita coisa. E eu achei muito bacana. A gente vai continuar aqui filmando. A gente vai mostrar algumas coisas aqui. Olha aqui, essa parte aqui é legal. Boa tarde, pessoal. Se você quer levar um desse aí, vamos levar um desse pra nós comer. Esse aqui é o bolo de macaxeira, né? Quanto que tá, meu? Dois reais. Dois reais? Me venda dois pra me levar. Esse aqui é o bolo de macaxeira de Maria Sua. Muito bacana, meu. Na verdade, eu vou levar três, tá? Tem como separar cada saco de três? Olha, pessoal, aqui tem bolo, tem muita coisa bacana de macaxeira. Como vai ser um em cada saco? É, um saquinho. É, um saquinho. A gente tá arrumando a nossa bagagem, que já tá cheio. A gente já fez nossas compras aqui. A gente comprou banana, comprou pé de moleque, bolo de macaxeira. Comprou um salgado aqui, né? O que mais que a gente comprou? Então a tia vai estar se despedindo aqui, pessoal, do Maria Sua. Um lugar bacana aqui, tem bastante coisa aqui, bastante fruta. Tem doce, né? Tem doce, né? Tem doce, salgados. Então, a gente vai voltar com a Letícia. Espero que você tenha gostado do vídeo. E a gente vai estar publicando mais vídeos. Não esqueça de deixar o like, compartilhar e se inscrever também. Até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.